Para evoluir, é preciso se transformar. É assim que ficamos mais fortes e alcançamos a excelência. Com o selo de excelência em franchising da ABF, além do reconhecimento do mercado, você pode agregar novos valores, conhecer mais sobre as opiniões dos seus franqueados e os pontos de atenção para fortalecer a sua marca e transformar a sua rede. Se você é um franqueado, faça a sua parte respondendo a pesquisa. Assim, você ajuda o seu negócio a ir ainda mais longe. Selo de excelência em franchising ABF. Fortalecendo marcas, transformando redes.